Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou pro hospital, meu trota. Caralho. Pô, Réveillon, cara. Era o meu sonho. O contexto que eu montei minha banda era fazer um Réveillon. A gente tinha opção de escolher dois. Tinha duas opções pra gente fazer. Caralho, mano. E essa foi o mais cruel. Porque como a gente não sabia da magnitude, quando a gente saiu, eu acreditava que em junho voltaria tudo ao normal. E aí em junho, não vai voltar ao normal. Olha, não vai voltar. Aí eu falei, cara, o último show cancelado foi o que a gente ia fazer numa cidade lá da Bahia. Mano, mas eu não lembro direito. O Thiago, ele avisou. Ele avisa. Ele avisa no meio do jogo. Tem um momento que ele chega e avisa. Como que foi pra você? Mano, espantado, né? A primeira, eu achei que era caô. Sério? Ah, pô, um vírus que assola o mundo. Ah, no meio da nossa edição. Ah, para. Para, cara. Alguém vai fazer algum caô. Mas quando ele chama o médico, especialista ou infectologista, pra falar, eu... Opa. Não é brincadeira, né? Caraca, não é possível que eles iam fazer uma brincadeira dessa. Eu falei, pô, se for, é de um nível de crueldade muito grande. Porque a gente começou a entrar numa paranoia também, porque parecia ou que era uma piada ou que era tipo o apocalipse zumbi, tá ligado? E a minha sensação primeira foi essa, apocalíptica. Porque eu já trabalhei no Projac, né? E eu sei qual é a movimentação, as pessoas que circulam ali. Cara, quando eu saí da casa, eu fiquei em choque. Vazio. Pô, parecia que tinha tido uma bomba atômica, mano. As pessoas todas de... Essa coisa de máscara, eu lembro que eu me enrolava todo pra botar máscara. A gente não tava nem habituado. As pessoas já não andavam. Pô, eu lembro que um dos meus assessores, assim, pô, toma, me deu 500 máscaras na mão. Falei, caraca, aqui, passa álcool, passa álcool. Falei, o que é isso? E deve ter sido um cuidado gigante com vocês, porque eles não podiam de jeito nenhum deixar o vírus entrar ali, né, mano? Porque entrou, acabou o jogo, mano. É. Nossa, é verdade. Mas vocês... Mano, eu imagino a conversa de vocês sobre isso, tipo, caralho, minha família, o que pô é esse, tipo... Aí depois a gente começou a ver a seriedade, porque eles ficavam marcando muita gente de não ficar... Mesmo entre nós, não dividir o talher, né? Mesmo entre eles começaram... Eu lembro que tinha uma regra referente à água, só que aí, por conta da pandemia, eles cancelaram essa... Não é que a gente tinha que economizar água. Aí eles duplicaram a quantidade de água pra... Pra vocês lavarem a mão bastante. Pô, a gente se deu bem porque começou a entrar, tipo, frutas na xerpa, que não tinha, tá ligado? Que era pra a gente também não cair a imunidade ali por falta de alimentação. Passa e nutripa, caramba. Tá ligado. Sim, sim.